Oi, pessoal da Rê! Tudo bem, queridos alunos? Saudades de vocês, pessoal! Vamos lá! Para a aula de português, hoje a Pro vai orientar vocês na realização dos exercícios de finalização do caderno 2, aquele resumão que tem no final, que contempla todo o conteúdo estudado, da página apostila de matemática, página 80 até a página 84. Então, na página 80, ele apresenta um texto inicial que vai orientar a realizar as propostas a seguir. O defunto vivo. Um homem dirigiu um caminhão que levava um caixão de defunto para ser entregue na cidade vizinha. No caminho, um sujeito pediu carona e o motorista respondeu que ele poderia viajar na parte de trás, junto com o caixão. Foi quando começou a chover e o caroneiro, não tendo onde se esconder da chuva, resolveu abrigar-se dentro do caixão. Com o balanço da viagem, ele acabou pegando no sono. Ao longo do caminho, o motorista encontrou mais pessoas pedindo carona e recolheu todas. Num momento em que a carroceria já estava apinhada de gente, o caminhão deu um solavanco ao passar por um buraco na estrada. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou, será que já parou de chover? Foi um Deus nos acuda. As pessoas se jogaram no caminhão e dizem que até hoje ainda tem gente correndo. Número 1. Considerando um contexto em que estão inseridas, atribua o significado às expressões destacadas. Então, no decorrer do exercício 1, você tem 3 frases, 3 expressões que foram retiradas do texto inicial. Por que o enunciado diz, atribua um significado? Porque você tem que considerar o contexto que está escrito. Então, lembra quando a prof falou da questão dos dicionários? Quando a gente procura o significado de uma palavra no dicionário, tem palavras que têm até 4 significados. Qual eu devo usar? Aquela que responde corretamente tem a ver com o conceito da frase que você tem o sentido, o mesmo sentido da frase que você está usando a palavra. Aqui a mesma questão. A pinhada de gente, mas aonde? Aonde tinha esse monte de gente? Na carroceria. Tudo bem? Então, a pinhada, o que significa a pinhada? Significa muita gente. Por quê? Porque a frase explica que naquele momento a carroceria estava cheia de gente. É disso que o texto fala. Que aquele caminhão foi pegando tanta gente que ela estava apinhada de gente. Tinha o quê? Tinha muita gente na carroceria. Ok? No exercício 2, indique no próprio trecho as partes que informam a estrutura da narrativa, nomeando-as. Então, você tem que retornar ao texto inicial para responder a questão 2. Então, o que você faz? Você pode fazer com lápis de cor e com lápis grafite. Você vai marcar nesse texto aqui, você pode separar por parênteses, né? Ou grifando embaixo, as partes, olha só, da estrutura da narrativa. Quais são as partes da estrutura da narrativa? Então, você vai ter a situação inicial, o conflito, o clímax e a situação final. Então, são quatro. A situação inicial, o conflito, né? O problema que acontece, o clímax, a situação final da tudo aquilo e depois a resolução, a finalização daquela narrativa. Então, aonde você achar, faz um circulinho, você pode até circular, escreve aqui do lado, situação inicial. Aí, identificou nesse trecho aonde é o conflito. Pode marcar com parênteses, também escreva na frente. Conflito, tudo bem? Três. Leia no... Leia. No caminho, um sujeito que está grifado pediu carona. Volte ao texto e copie os substantivos usados para se referir ao primeiro personagem que pede carona, ao homem que se dirigia, né? Ao homem que dirigia o caminhão. Então, você retorna ao texto, que no texto ele usa algumas palavras para se referir a esta pessoa que pediu carona e que precisou ir lá atrás na carona junto com o caixão. Tem dois, tá bom? São duas respostas aqui, ó, substantivos. São dois substantivos que são utilizados para se referir à pessoa que pediu carona. Continuando. Na página 81, letra B. O objetivo dessas substituições é usar palavras diferentes para apresentar o mesmo significado ou evitar a repetição de um mesmo termo, contribuindo para a continuidade do texto. Lembra quando a Pro estava explicando para você sobre produção textual? Nós tínhamos que tomar cuidado para não ficar na repetição dos termos. Lembra as palavrinhas? E aí, e aí, e aí, né? Fica muito repetitivo. Então, ele, para falar da mesma ideia da mesma pessoa, ele usa uma outra palavra de mesmo significado. C. Copie do texto outro exemplo em que essa substituição acontece. Aí você procura lá no texto. 4. Você vai copiar do texto também, tudo trabalhando com o texto inicial apresentado na página 80. Uma palavra com H inicial e aqui uma palavra com cada um dos dígrafos. Exercício 5. Exercício 5. Pede para você escrever as palavras que você copiou. Então, você vai escrever a palavrinha aqui. E na frente dela, você vai fazer a separação silábica. E depois, nesta separação silábica, vai contornar a sílaba, a sílaba toda, em que ficou, em que se apresenta o dígrafo desta palavra. Tudo bem? 6. Na situação inicial do conto, temos a informação de que um homem dirigia um caminhão que levava um caixão para ser entregue em uma cidade vizinha. Em seu caderno, liste o nome de quatro cidades vizinhas, a cidade em que vocês moram, e dê um adjetivo pátrio correspondente a cada uma delas. Então, essa atividade, o exercício 6, tem que ser no caderno. Coloca o cabeçalho lá do colégio, direitinho, põe a postila, página 81, exercício 6 e responde. Verifica quais são as quatro cidades vizinhas da cidade onde você mora, e colocar um adjetivo pátrio. Tudo bem? Por exemplo, faz de conta que você coloca aí Jundiaí. Quem nasce Jundiaí é Jundiaiense. Tudo bem? Lembraram? Muito bem. Leia como se inicia essa versão do conto O Defunto Vivo. E aqui é apresentado uma outra versão do mesmo conto que lemos inicialmente. Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, costumava-se buscar o caixão na cidade vizinha. De caminhão. Certa feita, vinha pela estrada um caminhão com um lúgubre encomenda, quando alguém fez sinal pedindo carona. O motorista parou. Se você não se incomodar de ir na carroceria junto ao caixão, pode subir. O homem disse que não tinha importância e que estava com pressa. Agradeceu e subiu. E a viagem prosseguiu. É o mesmo conto sobre o defunto vivo, porém escrito em uma outra versão, em uma outra forma. Sete. Qual é a principal diferença entre as duas versões? Então, você tem que ler novamente a primeira versão, na página 80, e essa daqui. E dizer para a Pro qual é a principal diferença. Tudo bem? Oito. Que características dos contos populares pode explicar essa diferença? Lembra quando a Pro falou que como conto popular, ele é uma narrativa transmitida oralmente? E quando há transmissão oral, sempre há uma modificação sobre o narrador. Ele sempre conta da forma dele. E isso há uma alteração na versão original. Tudo bem? Nove. Deu um novo desfecho ao conto, o defunto vivo. A sacudida acordou do minhoco que abriu a tampa do caixão e perguntou. Será que já parou de chover? E nessas linhas vocês vão dar o final desse conto. É a versão de vocês. Dez. Explique a sua resposta. E aí? Mineiro indica quem nasceu no interior, não é? E aí você tem que explicar o porquê. E aqui no exercício 11, nós vamos fazer uma oficina de recortes. Você vai pesquisar em jornais e revistas, né? Uma palavra. Então, tem que ser uma com H inicial, uma com NH, CH, LH. E você vai colar cada uma no seu quadro. Uma só. Tudo bem? Na página 83, tem a sessão desafio, né? Que você vai procurar nesse diagrama aqui, essas palavras, condígrafos, que nós já trabalhamos e encontramos no conto, né? O defunto vivo. Tudo bem, crianças? Excelente. A linha de chegada, né? São uma autoavaliação que você fará. A PRO indica você primeiro realizar os exercícios da página 84, depois você volta para finalizar com a sua autoavaliação, tá bom? E na página 84, é um resumão sobre os conteúdos estudados, né? Neste bimestre. Então, tem sobre os gêneros, sobre a ortografia e sobre a gramática. Procurem voltar às unidades e procurar as respostas para conferir, né? Para ajudar você a lembrar. Tudo bem, crianças? Voltem, façam a leitura de novo dos textos explicativos, do que nós grifamos, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo. Ótimo final de semana. Bons estudos para você. Bons estudos para você.